Quando é que surgiu a comemoração do Lourenço? Na Colômbia. Foi na Colômbia? Na Colômbia mesmo. Quando ele nasceu mesmo? Não, não, ainda estava... Minha esposa estava grávida e acertamos o nome de Lourenço. Aí... Aí já sabíamos que se ia chamar Lourenço e... E começamos a fazer a L desde... E aí faziam gol e pá! É isso aí. Em 2018. E assim que começa? Sim, e aí começamos. E eu tenho um amigo meu do Fluminense. Ele... A tua esposa está grávida. Sim. Agora é uma menina, né? Uma menina, sim. É uma menina. Tu já decidiu o nome, não? Estamos aí em conversa aí com... Com minha esposa e com a gente que nos ajude para poder escolher um nome com ele. Para poder... E é com L? Com L mesmo. Vai ser com L o nome, é isso? Ela não está muito segura, sabe? Ainda. Me disseram que... Aí um amigo meu, o Magno Navarro... Sim. Que é um... Ele está aqui no Assado também. Pode procurar ele aí no... A gente já gravou com ele. E ele disse que queria te dar três sugestões de nome com L. Beleza. Libertadora, Laranjeira ou Luminense? Luminense. 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 Laranjeira aí, Libertadora. Libertadora, Laranjeira... Libertadora. Ou Luminense. O que tu acha? Luminense gosta? Luminense. Vai sair assim. Luminense. Luminense. Pode ser que dê tu, hein? O que tu acha? Olha aqui... Quando os torcedores e meus amigos do Fluminense souberam que tu ia vir aqui... Eles me disseram que o Lourenço vai em todos os jogos e todos os treinos. Vai, vai. Não, todos os treinos não porque tem colégio. Isso que eu ia te perguntar. Ele está estudando? Está estudando, sim. Diz que a torcida diz por vem cá, o Lourenço não estuda. Não estuda? Isso aí, sim, é verdade. É verdade. Mas estuda, estuda. Estuda. Só quando... Quando tem alguma folga ou algo, ele gosta muito. Gosta muito... De jogar e de brincar. Mas tem que falar com ele na hora mesmo. Cinco minutos antes de sair para o treino. Porque se você fala um dia antes, vamos para o CT... Ah, daí ele... Ele não duerme. Não duerme, pai. A que hora é? Vamos. Está brincando, tio. É sério? Acorda cedo, seis da manhã. Acorda. Pai, pai. Vamos, vamos. Vamos, CT. Cara... Não falo nada. Cinco minutos antes de sair. Cinco minutos antes de sair de casa. Tu tem que fazer surpresa, senão ele... É... Não duerme. Cara, que loucura, velho. Incrível, não. Ele é apaixonado. Aí chega no vestuário. E... Um vestuário grande, assim. Estão todos... A chuteira dos companheiros. Ele vai pegar uma chuteira. Uma por uma. Aí olhando. A ver como está tudo. Se está limpo. Aí vai. Passo a passo. Não, não, não. Increíble. Depois do treino. Aí pega... Os jogadores estão dentro do vestuário. Aí com a chuteira puesta. Tira, tira, tira. Aí ele leva e entrega ao ropero. Para o ropero. Para o ropero. Ou seja, ele é um funcionário do Fluminense. Um funcionário mesmo.